A gente vai fazer a técnica de carreamento. A gente vai trazer esse tecido para dentro do região receptora. Como é essa técnica de carreamento? Eu vou entrar com o fio de sutura na região mais ou menos da base, onde o meu conjuntivo vai ficar. Vou capturar o conjuntivo e vou entrar novamente. Numa extensão tão grande aqui, geralmente eu entraria com um fio, pegaria o conjuntivo, sairia. E pegaria o outro lado também, entraria. E pegaria. Então teria dois fios aqui para poder fazer o carreamento desse tecido, desse conjuntivo. Só que nesse caso aqui eu só vou fazer com um fio para demonstrar. Tá bom? Mas pela extensão do conjuntivo eu faria com dois. A gente vai ver mais ou menos onde vai ficar o conjuntivo. Tá vendo aqui, João? Então eu vou entrar. Você vem com a pinça. E pega. Seu fio. Então você vai pegar o enxerto. Já passamos o fio. Como eu falei que tem que passar dois, porque é muito grande. Tá vendo? Aqui é só para demonstração. Capturei meu enxerto. Agora ele está preso. Tá vendo? Pronto. Você vem para a região aqui. Isso aqui você tem que esterilizar sozinho, tá? Não pode botar com os outros instrumentais não, senão você quebra. Ó. Na mesma entrada, na mesma saída. A partir do momento que eu estou aqui agora, eu vou conduzindo esse enxerto. Pronto. Aí você vai trazendo agora o seu conjuntivo. Adaptando ele. Para entrar direito na região. Você usa o auxílio da pinça córnea, ou se não, você vai com a colher de molde, o descolador de molde, vai introduzindo ele no sítio. Tá bom? Acabou. Você dá um nó. Depois a gente fecha normalmente.